Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Olha, é a sua cara inchada. Cara de quem? Não acordou agora, né? Acordei era 8 horas, agora já é 15 para as 10, mas continuo com a cara inchada. Deve ser porque o meu cérebro ainda está dormindo. Bom, gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog para vocês. Vinícius foi trabalhar hoje e vamos ver, porque à tarde já tem uma reunião. Eu espero que ele chegue até às 5 horas, que a reunião é às 5 e meia. E eu vou filmar tudo para vocês, tá? A reunião não, mas à noite, lá com umas 9 horas da noite, a gente vai no cinema com os nossos amigos, assistir... Credo? Credor? Não sei como se diz. É um lutador lá, que esse filme no caso é a parte 2, mas eu assisti a parte 1, não assisti. Inclusive, eu acho que eu vou assistir pelo computador, porque eu não tenho na Netflix, né? Vou procurar aqui a parte 1 para eu não ficar boiando a parte 2, apesar que já não falaram qual que é a parte 1. Então eu não preciso assistir, já sei que acontece mesmo. Eu acho que o vídeo de quinta-feira foi o vlog lá demonstrando, o moço colocando a pedra, e quando eu estava tirando algumas coisas do armário, a forma caiu atrás do fogão. Aí muita gente achou que era rato, comentou, dizendo, Bruna, tinha um rato, nananã, que passou no minuto tal. Até levei um susto, falei, nossa gente, um rato? Como assim eu não vi rato? Aqui no condomínio não tem rato. Pelo menos nunca ninguém reclamou de rato aqui. Aqui o povo reclama do quê? De aranha, escorpião, que é mais barata, mas é só quando vai detetizar o condomínio, que daí surge muita barata. Vocês lembram, né? No vídeo lá do vlog de surpresa que o Vinícius fez. Não, não foi naquela, não. Foi um outro vídeo. Quando eu voltei de viagem, o Vinícius deixou a janela aberta e entrou um monte de barata aqui em casa, porque tinha detetizado. E é só isso. Rato acho que nunca apareceu aqui no condomínio. Aí eu fui assistida, eu comentei, não, gente, não era rato. Era uma forma. Muitas migas falaram, ah, legal, que bom que não era rato. Que susto, achei que era rato. Mas tinha umas outras que estavam brigando comigo, falando que era rato sim. Gente, a pessoa está teimando comigo. Como assim? Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo em câmera lenta, tá? Mostrando a forma caindo. Era uma forma de coração ainda. Eu até sei até falar qual que era a forma. Bom, então eu vou mostrar pra vocês o rato. Muita gente estava teimando comigo, falando que não, não era uma forma, era um rato. Porque o vídeo estava acelerado, então só parecia um vulto. Ó, coloquei o vídeo mais lento, ó. Tá vendo? Era a minha forma de coração, ó. Ela tinha caído lá atrás. Inclusive eu tinha levado um susto, porque fez um barulho. Porque eu fui pegar essas monte de tábuas aqui, ó. Que inclusive, se eu vou tirar algumas, porque eu não sei a necessidade de ter tanta tábua. Tem três, ó. Três tábuas. Isso aqui é uma forma. E aí aquela forma caiu lá atrás, ó. Prontinho, ó. Bom, gente, eu nem tinha filmado mais nada pra vocês. Agora já são seis horas da tarde. O Vinícius já tá chegando em casa. Não deu pra eu ir na reunião, porque a reunião era longe. Eu fui botar de Uber, ficava só 30 reais. E eu ia junto com o Vinícius, mas a gente remarcou pra outro dia, porque a moça, ela tinha compromisso. Então, não dava. Tava marcado, acho que virar cinco e meia, cinco e quarenta. Agora são seis horas. Já avisei ela, né, pra ela ficar esperando esse tempo todo. Mas, enfim, agora a gente vai pro shopping. Como eu disse pra vocês, a gente vai lá assistir o filme com nossos amigos. Acabou por fim que eu nem assisti o filme. Eu fiquei editando o vídeo no computador o dia todo. Inclusive, eu tomo um rei de dor de cabeça. Porque eu só comi carboidrato hoje. Só comi besteira, gente. Só comi pão de forma. O dia inteiro comendo pão de forma. Porque ainda tô sem o fogão, o micro-ondas não tá dando certo, né. Por causa lá do prato. Mas é isso. Eu tô com dor de cabeça de fome mesmo. Chegando lá no shopping eu mostro pra vocês, tá? Tá um calor, gente. Agora é seis e quinze. Seis e pouco. Mas tá quarenta graus. Porque é horário de verão também. Aí eu coloquei essa roupa aqui assim, ó. Esse shortinho, nananã. Essa brusinha preta mesmo. Já chegamos. Olha quem tá estreando. Olá, personas lindas e maravillosas. Eu tava usando um presente já de R$10,00. Olha, né? Ficou bonita, ó a camisa. Tem muita informação no meu look. Tem não, tá bonitinha agora. Olha lá. É porque a calça ela é meio... Como que é o nome? Ah, aquela lavagem meio assim, ó. Desbotada. Desbotada, isso. Nossos amigos já tá chegando. E a gente vem no shopping de sempre porque aqui o cinema é mais barato. Todos os dias você paga R$9,00. E eu não sou bom pra assistir o filme de hoje. Por quê? Quem não assistiu, a gente vai assistir hoje. Eu falei. Creed II. Ah, eu falei credo. Creed II. Aí mostra o Rock Balboa, que é o Stallone. Ó, você que tem aí, ó, pausa isso aí e depois fala pro seu maridão. Ele sabe o que que eu tô falando se houvesse Stallone. Mano, eu fico ruim de ver, mano. Ele, mano, ele era o bichão, hein? Agora ele tá bem velho, né? Ele tá velhão, aí eu fico mó... Nossa, velho. Ele fica chateado. Por isso que, ó, uma coisa não dá a ver. Mas o Vinícius, ele não gosta de fazer aniversário com o Cajizo, sabia? Ó, você quer perder a amizade comigo? É fazer aniversário pra mim. Ele odeia, odeia. O seu pode me chamar que eu vou. Eu gosto dos outros, eu gosto. Mas ele gosta de comemorar o dele. E se eu não faço essa surpresa pra ele, tá? Se até o Stallone ficou daquele jeito, imagina eu. Não. Ai, gente, então é isso. É um tamanho de fome, né, amor? Ele também não almoçou. Aí a gente vai esperar nossos migos chegar. Pra gente poder comer tudo junto. Então, até depois. Encontrou uma amiga louca aqui, gente. Gente, amiga de Ndaya é tudo. Toda vez que eu venho aqui, eu falo. Não, cortei mesmo. Toda vez que eu venho aqui, eu falo até a Bruna. Hoje eu vou ver a Bruna. Tá caro demais. E a gente só encontra pra quê? Pra comer, né? É só pra comer. Isso aqui, né? Que amizade, ó. Olha, gente, que delícia. Ó, vem um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. É, certinho. Eu não gosto do Doritos aqui. Você pode comer a batata, eu compro esses dois Doritos. E, ó, hambúrguer de costela. É, aí o negócio fala assim. Next Station, Brooklyn. Contei mais uma amiga linda, amiga. Ai, nada. Será que é de Campinas mesmo? Estou tudo, né? Maré? Ai, que demais. Ó o tamanho dessa tela. A gente tá na sala maior. Olha isso. Não, não. É muito grande. Não, eu vou lá. Que vai lá, vamos subir logo. Olha o tamanho, peraí. Eu sei, ó. É enorme, gente, a sala. Enorme. Não dá. Na câmera não dá, mas é muito grande. Acabou-se. Nossa, os amigos foram pro outro lado, né? Veio pra cá. Nossa, eu tô com muito sono. Gente, que filme longo. Duas horas e meia, né? Nossa, é um tempão, hein? Mas legal, né? Muito legal. Mas eu não gosto de filme de luta, porque eu fico tensa. Chega a me faltar o ar, sério mesmo. Mas foi legal. Você gostou, né, amor? Ah, o Vinícius quase chorou no filme. Ele é apaixonado pelo Silvestre Stallone, entendeu? Rock Balboa. Não, é pelos caras da época, né? Na minha época era o Van Dime, Stallone, Schwarzenegger. Tá tudo velho, amor. Jack Chan. É o Jack Chan era só na pica. Pois é, tá tudo velho agora. Então é isso, gente. Amanhã eu volto mais pra gravar pra vocês. Amanhã não vai ter muita coisa interessante, não. Não vai precisar ficar da minha mãe, comer, entendeu? E é isso. Então, um beijo. E até amanhã. Buenos dias. Eu saí ganhando a minha mãe. Vamos comer. Ai, tem um cheiro tão bom. Minha mãe fez tudo assim de maravilhoso dessa vida, entendeu? Arroz, feijão, frango assado, maionese. Fez sim, você comprou. Quando você compra, você faz, automaticamente. O Vinícius quer assim. Mô, eu vou fazer jantar hoje. Ele vai lá, compra hambúrguer. Eu fiz. Eu fiz, trabalhei, pedi dinheiro. Isso aí. Então, você fez, mãe. Ó, maionese. Ai, que delícia, gente. Olha isso. Franguinho. Vamos aqui. Arroz e feijão. Ó, mãe, tem um monte de amigas que falou que fica aguado pra comer sua comida. Mó de vontade de comer sua comida, mãe. Fazer um... Um mentirão. Um monte de marmitão. É, um monte de marmitão e vamos entregar. Pensa numa sogra puxar saco, ó. Não foi só pra ele, não, né? Foi pro seu marido também, né? Tá um banho aqui. Dá banho e não consegue pegar, ó. O Paulinho, eu tô de tabela. O Paulinho já gostava. É verdade. Você que é o, amor. Segura aqui. Deixa eu pegar, hein. Segura. Não, segura aqui a câmera. Vai, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Tá bom, tá bom. Tá bom. É isso aí. Vem. Ó como tá aqui. Luke! Ai, grude. Vem aqui, Luke. Não me ignora. Ela tá com sorvete. Olha lá, ó, ó, ó. Ó, você vai chutar minhas coisas. Cuidado que vai manchar. Ó, Luke. Mostra a língua. Ó seus dentes. Mostra a mão. Abre a mão. Essa aqui tá mais, ó. Dá um sorriso, assim. Mostra seus dentes. Mostra os dentes azuis. Fala a cor do seu olho agora, ó. Tá tudo combinando. Ó, assim. Abre tudo. Olha. Ô criança que ama açaí. Meu Deus. Puxou pra quem será? Pra mãe, né? O pai também. Fica, ó, a baciona que comeu. Obrigada, a voz. Ai. Meu Deus. E tem que ser quem? Ela tá a mãe. Aqui, ó. Essa é a mãe. Ó, vai. Olha lá o Luke. Quer ver? Só porque tá filmando. Só porque tá filmando. Olha lá. Que dó. Ah, coxa bonita. Olha. E agora pegou. Peguei. Ah, meu amor, gente. O que você quer? O que você quer? Você é com calho? Foi. Ó, caiu o sorvete em cima dele. Chegamos. Tem uma amiga louca. Ela tá aqui na casa da minha prima. Ela é amiga da minha prima, gente. Ai, quem? Como você é minha amiga? Gabriela. Gabriela. Eu ia falar Mariana. Eu sou ótima, tá louca. Agora eu vou terminar de gravar o vídeo com a minha mãe, que é uma receita que vocês pediram muito. É uma receita que dá pra vocês fazerem em casa, mas é mais pra vender, sabe? Ou pra fazer em festa. Enfim. Muito boa, que vocês me pediram muito. Então a receita que eu gravei na sexta vai entrar na outra semana ainda. Porque é essa que vocês pediram primeiro. Então, depois eu volto aqui pra nós terminar de falar. Quero saber quem mais leva marmita. O Vinícius vai almoçar aqui. Não, almoçar não. Jantar. Mas eu tô muito cheia, gente. Ó, frango. Essas pragas desses mosquitos. Como me irrita, gente. Esse frango tá fechado. Imagina quando eu abrir isso aqui. Tanto de mosquito que vai surgir. Mas aí eu vou levar pra comer, porque eu comi demais hoje. Misericórdia. Aí nesse calor eu já fico mais estufada ainda. Aí eu vou levar um pouco de maryonese, né? Arroz. Feijão. E aqui é o frango, ó. Bom, já chegamos em casa. Olha essas duas espinhas aqui. Quatro, né? Olha a assada. Só me dá espinha nesse período mesmo, gente. Já tava até secando já. Mas eu dei uma organizada, porque estava cheia de roupa espalhada pela casa, que a gente fez no final de semana. Aí eu deixei só a roupa do Vinícius, que ele vai trabalhar amanhã. O sapato. Capa de moto. Não é de chuva, é capa de moto mesmo. Uma mochila. E ali em cima do... Cadê? Da mesa aqui tá o capacete dele. Ó, o resto eu já guardei tudo aqui. Cozinha do mesmo jeito sempre. Aqui, tava passando as coisas pro computador, aqui em cima, ó. Guardei tudo aqui também. Que é a caixinha pra poder carregar a bateria da câmera. E o Vinícius tá aqui na cama comprando o nosso fogão. O fogão já comprou o Coke Top. A gente vai buscar amanhã. Não é, amor? Amanhã. Acho que amanhã. Ainda vai buscar. Que a gente comprou pra retirar lá. Porque só de frete tá saindo 100 reais. E tem uma... Não sei se é magazine ou foi a casa do Bahia que ele comprou. Tem aqui perto de casa. E... O que mais? Agora ele tá vendo a lavadora ali. Provavelmente a gente vai pegar a lava e seca. Apesar de eu não usar muito. Eu vou usar a secadora só quando tiver, tipo, uma semana chovendo. Que daí, pra estender roupa em casa, dentro de casa, é o ó. Porque a roupa fica fedendo o mofo. E quando tiver tempo de frio, né? Porque no caso, gente, faz quase um ano que não faz frio aqui. Então a gente vai usar só a lavadora. E uma dúvida que muitas migas tem. Por que a gente não faz um varal ali fora? E não pode, gente. Se você colocar um varal ali fora, você leva multa. Você pode colocar na parte que é coberta, aqui no canto. Mas aqui, assim, ó. No jardim, não pode. Você pode usar aquele de chão. E tem horário também. Parece que é até as 4 horas da tarde ou até as 6. Um negócio assim. Se você deixar mais que isso, também você leva multa. Ó, deu uma... Machucada aqui na minha boca, ó. Uma herpes. Mas eu tô achando que foi... Que me deu febre sexta-feira. Que a gente teve lá no Eje do Pijama. Nossa, a espinha tá me incomodando ali. Eu vou falar com vocês assim, ó. A gente foi lá sexta-feira. E, gente, a minha boca parecia que eu tinha feito preenchimento. Só que não olhando no espelho. Não pessoalmente. A sensação que eu tava. Parecia que a minha boca tava assim, ó. Desse tamanho, assim. Tava toda rachada. Na hora da janta, eu pedi um negócio lá que tinha um risoto de queijo. A hora que relava na minha boca, nossa, ardia demais. E a noite lá morrendo de frio. E a gente tava com o ar-condicionado desligado. Então, assim, provavelmente me deu febre. Porque no outro dia já começou a minha boca ficar mais assada ainda. Então, isso aqui eu acho que não foi... É, baixa imunidade, né? Eu estava querendo me dar gripe. Mas eu cheguei em casa, tomei um simigripe e tá tudo certo. Então é isso, gente. Falei demais. Ai, misericórdia, como eu falo. Preciso parar de falar assim. Mas eu fiz um resumo pra vocês que a gente tava fazendo, entendeu? Então é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Vou começar a editar vídeo que amanhã eu tenho dentista cedo. Eu acho que eu vou gravar vlog pra vocês amanhã também. Que eu vou passar no centro. Vocês já estão com saudades, né? De vlog no centro. Viu um monte de comentários. Vou comprar algumas coisinhas lá. Vou ver se eu acho. Vou comprar o pro Vinícius também. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.